Salve, salve galera, bem-vindos àquela livre paraquedismo, estamos aqui em Boitubo, hoje é domingo, primeiro salto do dia, vou saltar com a Patrícia, malucona, vem com o marido, vai se jogar do avião, e aí moça? E aí? Tudo bom? Tá tranquilo? Mais ou menos. Tá nada, tá nervosa pra caramba, vem junto com ele aqui ó, e aí brother, beleza? Já tá tremendo, tá tremendo. Deixa eu ver, mostra a mão aí. Uh, moleque, ó. Tá nada, faz assim com a mão, os dois. Aí ó, tô sem medo, sem medo. Tá super calmo. E aí, de quem que foi essa ideia maluca de você jogar do avião? Dele. Você pôs ela na roubada. Foi. E ela já não tem um pouco de coragem, ele tá vindo junto. Pelo menos você vai junto. É. Chegou o fusão, velho, o fusão. É o seguinte, eu dei que eu vou sacar só dentro de gasolina, que é só pra subir, velho. Beleza. Já estamos de paraquedas, não dá nada. Beleza. Vambora? Vambora. Vambora. Uhul. E aí, que te deu, hein? Uhul. Vambora. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.